Eu fui assistir o Avatar 2, o caminho das águas com as minhas sobrinhas. Vamos assistir Avatar, titio, Avatar, Avatar. Eu falei, puta merda, agora eu estou completamente fudido, completamente fudido. Um filme desse não pode prestar, né? Eu já fiquei meio puto no primeiro, banda de cor no azul, pulando de um galho pro outro, não sei das quantas, né, 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 né. Eu falei, isso aqui não pode prestar. Vamos, queridas, vamos assistir esse Avatar, isso aqui vai ser uma merda, mas o filme é excelente, cara. Você fala, não é possível que esses cormos azuis são tão reais, toque, toque nos cormos azuis, é 3D. Disseram que seria um 3D sem óculos. Eu cheguei lá e recebi uma porra de um óculos, falei, que marmota é essa? Não, é 3D com óculos. Então, que se foda, não disseram que iam ter inovações, seus falada puta. Não, inovação é esse óculos. Esse óculos eu já conheço, porra. Vai, assista, você vai se acalmar. Aí fui lá assistir, coloquei os óculos, aí você, nossa, deixa eu tocar no Avatar. Será que é real? Muito bem, vamos começar. O filme é bom? Excelente. E eu vou contar ele tudo agora, então agora vem spoiler, você pode parar aí. O que é que aconteceu? Depois do Avatar, o primeiro, que eu não gostei, e o segundo, eu achei bem melhor. O Avatazão lá, que eu não lembro o nome dele mais. Ele vive a vida feliz, metendo e fazendo filho. Então, tome filho, tome rola, tome rola azul, não quer nem saber, tome rola e filho. E vai nascendo as crianças, tá? Eu estou feliz. Estou feliz a cantar, feliz a pescar. Pescando com as crianças, alegremente, né? E metendo. Quando, de repente, meu irmão, você sabe muito bem, Bolsonaro, depois de terem achado o documento secreto na casa de Anderson Torres, congelaram o Bolsonaro para ele ir direto para o futuro. E quando eles estavam no futuro, eles falaram assim, nós precisamos de um presidente altamente felada puta. Mas qual é o mais felada puta? Vamos descongelar o Bolsonaro para ele ser nosso presidente. Descongelaram o Bolsonaro. A primeira coisa que ele falou, tem que acabar com isso daí e tal, ok? Mandou os seres humanos de novo para o país do seu avatar. O Pandora. Mandaram para o Pandora. Manda os seres humanos para lá, vamos acabar com esta porra toda. Aí o bicho estava lá, meteram, o que é isso? Pá, 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 pá. A mulher dele... Ai, não! Voltaram! Voltaram? Os bichos já chegam fudendo tudo. Vamos fuder a porra toda, matar macaco, matar tudo, matar tatu, matar a porra toda na floresta. Aí eles... Eu só queria ficar em paz aqui, com menos outro porra ir pescando. Como é que vocês me fazem uma porra dessa? Essa é a maior puta aí. E você não sabe da maior. Eles chegam assim, tem um vilão no primeiro, né? Que é um cara bem corno. Bem corno e puto, né? Eles falam assim, nós vamos ter que reviver... Para fuder mais ainda esse abuso, vamos fuder esses avatar. Vamos reviver o cara mais corno e felada puta de todos. O soldado malvadão. Aí reviva este cara. Olha só. E aí tem ele falando com ele mesmo. Você era muito corno e malvado. E eu espero que você, agora revivido, seja muito corno e malvado. Ele do passado e do futuro. Aí ele falou, pois eu vou ser corno e malvado. E chega lá detonando tudo. Por que que eles vão até a Pandora? Porque é o seguinte. Eles descobriram o óleo de baleia. Este óleo de baleia faz com que os seres humanos vivam eternamente. Então eles podem viver, fazer com que o Bolsonaro viva para sempre. E tenha mandatos infinitos. Que é o desejo dele. Então eles vão atrás dos olhos de baleia. Dos olhos de baleia. Aí eles... Ai, 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 ai. Batem nos caras, o malvado lá procurando eles. E eles falam assim... Minha querida. Eles estão aqui para fuder todo mundo. Eles foram atrás das nossas crianças. Foram atrás da nossa família. Eles só querem nos fuder. Ela falou, mas não é possível. Não é possível. E o que que eles vieram fazer aqui? Vieram atrás de olhos de baleia. E o que que nós vamos fazer? Querida, nós vamos nos esconder onde tem as baleias. Como assim? Não, eles vieram atrás dos olhos da baleia. Dos olhos da baleia. É óleos. Não são óleos. São óleos. Ok? Então, é o seguinte. Eles vieram atrás dos olhos da baleia. E nós precisamos nos esconder. E onde nós vamos nos esconder? Onde tem as baleias? Não é possível. Você não está falando sério isso? Nós vamos até onde tem baleia para nos esconder lá, porra. Mas eles vieram atrás dos olhos da baleia. É para lá que nós vamos. Aí foram. Foram a ideia maravilhosa. Chegaram lá, meu irmão. Só tinha avatar verde. E avatar verde é altamente corno. Eles detestam os avatars. São preconceituosos mesmo. Ih, vocês são avatar azul. Vieram se esconder aqui, é? Rapaz. Eu sou turuco maquicã. Eu sou heróizão da porra toda. Você se lembra de mim do avatar 1? Eu salvei a porra toda. Vocês não querem aqui nem dar o esconderijo? Para a gente? Não, mas você não está entendendo, porra. Aí chega a mulher puta. A mulher do povo verde chega puta. Você não está entendendo. Vocês são sonha da puta. Vocês trouxeram não só os malvadão. Vocês chamaram essa porra tudo. Como os caras vieram aqui atrás de óleo de baleia, seus putos. E vocês vêm se esconder onde os caras vêm procurar óleo de baleia. Vocês não estão... O que é que vocês estão pensando, porra? Não, mas... Mas é aqui que nós queremos se esconder. Você sabe muito bem. Aí a mulher chega para o cara e fala assim. Não é possível, não. Esses caras estão querendo é foder a gente. Eles são azul. E estão querendo vir aqui onde os caras vêm caçar óleo de baleia. Não vamos deixar eles ficarem. Aí ficam. Só que é o maior preconceito, né? As crianças do... Do avatar azul com as crianças do avatar verde. As crianças do avatar verde são... Fazem bula aí mesmo. Essas coisas corno. Vocês têm a rabo azul. Vocês têm rabo fraco. Vocês têm um... Mas na soma azul, porque são da floresta. Chega e sacaneia um dos filhos do avatar azul. E fala assim. Você vai se foder. Coloca o cara lá para se foder mesmo. No meio de um... Sei lá. Onde tem os peixes malditos. Eles não nadam bem. Porque são avatar azul da floresta. Aí eles só querem sacanear. Colocam lá onde tem os peixes assassinos. E para o moleque se foder. Moleque, cadê vocês? Vocês falaram que era que ia ser o maior divertido. Nada. Peixe assassino. Fela da puta. O peixe... Parará. O moleque tenta escapar. Socorro. 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 É o caralho mesmo. Socorro é o caralho. O peixe ia matar o moleque. Quando de repente... Chega a baleia do bem. A baleia do bem, meu irmão. Vem atinindo mesmo. Atinindo mesmo. Pá. Acaba com o peixe. Salva o moleque. O moleque vira o maior amigo da baleia. Aí chega de novo lá no vilarejo, né? Fica amigo da baleia ali, porra. Essa baleia é fela da puta. De todas as baleias que existem. Essa é a baleia mais fela da puta que tem. Como é que você vai ser amigo dessa baleia? A baleia me salvou, porra. A baleia é super gente boa. É baleia nada. Esta baleia é assassina. Aqui no Povo Verde, nós falamos o seguinte. Se alguém tirar a vida de alguém, esse alguém já está errado. E esta baleia é baleia assassina, porra. As baleias não são assim. As baleias são da maior paz. E nós não matamos ninguém aqui, não. Vocês são fela da puta. Só moleque fela da puta. Aí moleque, você é todo desprezado ali. E aí vem todas as baleias do bem, para ficar com o Povo Verde. As baleias vêm tudo. Eles ficam felizes. Porque as baleias contam histórias. São baleias de várias gerações. O povo fica todo feliz. Aí vamos lá, tem um encontro com a baleia. Todo mundo vive a sua vida em paz. Enquanto isso, os malvadãos estão procurando. Eles vêm tudo quanto é canto. Cadê esses fela da puta? Cadê esses fela da puta? Não, eles agora estão com as baleias. Não acredito não que eles foram se esconder onde tem as baleias que a gente está atrás do ódio. Foram. Foram se esconder. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos foder essas baleias. Totalmente. Nós vamos foder cada baleia que tem nesta porra aqui. Vamos matar tudo. 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 Não vai sobrar uma puta de uma baleia. Porque são malvados. Aí acabaram com as baleias. Mataram todas as baleias. E aí, meu irmão, quando chegou o povo verde, eles viram as baleias todas mortas. Mataram todas as baleias. Essa baleia. Essa baleia. Ela contava a história dos meus filhos. Ela teve um filhinho. Só tem uma coisa a fazer. Vamos matar todos eles. Porque mataram as baleias. Não, mas calma aí. Você não disse que a baleia era fela da puta porque a baleia matou alguém. As baleias disseram que não é pra matar. Não, agora nós vamos matar. Não vai sobrar um desses fela da puta. Não vai sobrar um. Aí eles pegam lá os dragão do mar, os dragão que voam e tal. E desce o cacete na porra toda. Matam todos. Arranca o braço do camarada lá. Vai até não sei das quantas. E o vilão. Não sei o que acontece lá. O vilão captura o filho dos meninos. Do filho dos meninos. Puta que pariu. O filho do avatar azul, porra. Captura o filho do avatar azul. Ele fala assim, você vem aqui. Você quer ver os crianças vivas? Você vem aqui. Nós só queremos matar é você, seu corno. Filha da puta. Porque você me matou quando eu era vivo, antigamente. Ah é? Você quer só a mim? É. Mas eu vou matar todo mundo enquanto você não se entregar, seu puta. Aí eles vão lá. Mas eu não sei o que acontece. Os garotos conseguem escapar. São três horas de filme também, né? Os garotos conseguem escapar, mas um leva um tiro e morre, né? O menino lá do avatar azul. Eles ficam mais puto. Eles mataram o menino. Puta que pariu. Vamos foder essa... Vamos acabar com tudo. Mataram o menino. E aí eles vão lá e tem um confronto final. Ele consegue matar o vilão, só que o vilão não morreu de verdade. Ele é salvo por aquele que era o filho dele. É uma história complexa. Aquele que era filho dele, que estava por lá também. Ele é salvo com o cara. Manda ele para um... Para a porra de um crocodilo voador. Vai para o puto do pariu. E ele vai. E acaba o filme. E aí ele fala assim. Foi uma péssima ideia ter me escondido no lugar onde tinham baleias. Agora eu tenho que levar a putaria para cima desse carro. Vou levar a guerra, rapaz. Vou matar todo mundo. Isso foi uma ideia de bosta mesmo. Eu quero é que se foda e saia para matar os outros. Assim termina. John Wick 4. O Baba Yaga. Tudo começa com o anzóide do petisco. Sai de lá e chega para John Wick. Eu quero cuidar de você. Você está pronto, John Wick? Estou pronto. Ele estava ali murrando. Um pedaço de... Um toco de madeira. Estava no sangue nas mãos. Você está pronto, John Wick? Estou pronto agora mesmo. Vou atrás do shake e já lhe mamei. E não deu outra. Aparece John Wick na arábia. No cavalo. Tome, 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 tome. Três na frente. Ele pá, pá. Perseguição de cavalo, meu irmão. Não teve chance. Shake. Atrás de shake, caindo no chão. Aí ele chegou para o shake e já lhe mamei. Como é que é? Eu estou livre ou não estou? John Wick. Você não está livre. E tomou um chazinho. Tomorra! Matou. Não teve chance para o shake e já lhe mamei. E aí é o seguinte. Nesse filme tem um marquês que quer acabar com o John Wick. Porque é um grande canalha acima de tudo, né? Tentando mover as peças para acabar com o pobre John Wick. Que só queria viver sossegadamente. E ter o seu canal no YouTube. Era só o que ele queria. Depois que mataram o cachorro dele e tudo mais. Ele só queria fazer isso. Aí aparece lá o Marquês, né? Chama aquele velho do hotel. Aqui chama agora mesmo. Chamaram o velho do hotel lá. Então você deixou o John Wick escapar. Ah, velho. Me desculpe, porra. Tem a regra do hotel. A gente tentou matar ele. Deu um tiro. Ele sobreviveu, tá? Está tudo acabado. Aí colocou uma ampulheta, né? E conforme a areia ia caindo, o velho, puta merda. Quando essa areia da ampulheta cair, vão acabar com o meu hotel. E não deu outro. Caiu o último grão de areia. Pouf! Acabou com o hotel do velho. E eu falei. Eu vou acabar com o seu mordomo. Não, ele não falou isso. Ele só deu um tiro no mordomo. E ele caiu seco. Porra, bicho. Tu matou o meu mordomo. É que eu sou cruel. Aí chegaram para o Marquês e falasse o seguinte, rapaz. Você agora é Marquês. A cúpula da bandidagem. Da alta capirotagem. Deixou você como Marquês. E esse John Wick está acabando com tudo. Nós precisamos achar uma solução. Precisamos dar um jeito nisso. Já sei. Marquês é o seguinte. Nós vamos chamar um cego chinês que detecta inimigos através do som da campainha. Como assim? Um cego chinês que detecta inimigos através da campainha. Isso não pode estar acontecendo. Não, eu estou lhe falando. Isso aí é a melhor solução. O cesto é que é noite. O cesto é que é que o cego vai fazer com o dia de dia de dia. Vamos chamar esse cego. Porque ele é o cara que... É o ator do grande mestre, porra. O Ipemem. Não pode dar errado com um cabra desse. Hum, como assim? Ele atuou no Ipemem? Atuou no Ipemem. No grande mestre. Melhor filme de 2008. Se você não assistiu, assista. O grande mestre. Isso não pode estar errado. Chama o cego. Aí chamaram o cego, né? O cego se ajoelhou lá pelo espertinho. Se você não matar o joelho, não é matar a sua filha. Porra, vocês vão matar a minha filha? Eu sou grande fodão aqui, mas eu faço o que vocês quiserem. Eu já servi. Servirei novamente. Cego. Totalmente cego. Aí corta para a Jumic. Ele foi para um hotel de um japonês. Aí o japonês chega para o Jumic. Olha, bicho. Para onde tu passa, tu está levando a destruição. Só destruição e morte. O que tu veio fazer no meu hotel, seu fela da puta? Eu vim aqui para saber se você é meu amigo. Como assim? Eu não estou entendendo. Queria saber se... A gente é amigo. Mas, seu desgraçado, eu não falei para você que em qualquer lugar que você vai, eles querem matar todo mundo? Vou matar a mim. Vou matar a minha filha. Vou matar tudo. Vou acabar com esse hotel, Jumic. Como é que você pode fazer um negócio desse comigo? Eu não sou seu amigo. Mas você é meu amigo ou não é? Eu não sou seu amigo. Aí... É tiro para todo lado. A cunha da filha dele... Ai, 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 papai, 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 papai. É o caralho. É tiro para tudo quanto é lado. O Jumic vai lá. Desce o cacete dos outros. Atira o cacete. E aí está lá o chinês, meu irmão. Cego. Comendo sopa. Ô, chinês, você é cego que está comendo sopa? Você não vai nos ajudar? Você não vai ajudar a fazer nada? Espera aí. Agora eu vou chegar. Meu irmão. O chinês tira do bolso as campainhas. E começa a grudar as campainhas na parede. Eu não estou brincando. E essas campainhas, conforme o inimigo passa na campainha, faz... Aí o chinês... Ah, tira, mata. Não quer saber. O chinês cego... E ele chega na frente do japonês. O japonês fala assim... Olha o seguinte, meu irmão. Eu sei que o Jumic veio aqui e ferrou tudo. Mas eu sou muito amigo dele. Mas eu era amigo também. Pois não é. Só que agora eu vou lhe matar. Aí, meu irmão. É o chinês e o japonês. Pau, 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 pau. Não quer saber. O japonês leva a pi... Cai cedo. A filha do lado... O chinês falou. Ele não quis. Fugir, se fudeu. Se fudeu. Você mata o meu pai. Não faça nada. Senão, mato você também. Aí sai correndo. Fogem pro metrô. Foda-se. Fugiram pro metrô. Chegaram lá no metrô. De um wiki. Você está no metrô? Também estou. É... Põe o seguinte. Vá pra um outro canto que você vai encontrar o gerente do hotel. O gerente do hotel encontra o Jumic. E aí encontrando o Jumic. Fala assim. Nossa, gerente. Você tentou me matar em outros filmes. Não foi? Sim. Mas agora mataram o meu mordomo. Como mataram o mordomo? Mataram o mordomo. E agora eu quero lhe ajudar. Mas vai me ajudar como, porra? Só vai acabar quando matar todo mundo. Não. Você vai fazer o seguinte. Tem um plano. Você vai chamar o marquês espertinho para um duelo. É como um duelo, porra? Eu não sou de família nenhuma. Não tenho como chamar ele para um duelo. Você vai chamar ele para um duelo. Só que para você ingressar, você precisa conversar com a máfia rússia. Para ele se colocar dentro de uma família. E a gente enrolar mais uma meia hora de filme. Mais uma hora. Aí tá bom. Aí ele vai lá para a Rússia. Conversa com uma cunha lá da Rússia. Que é bem pisca mesmo. Ela maltrata ele. Enforca ele. Mas ele fala assim. Olha o seguinte. Mataram o meu pai. E esse cara que matou o meu pai, eu quero que você mate ele. Então eu vou matar. Tem que matar mais um para ingressar a família e fazer o duelo com o Marquês. E se mata mais um. Ah, só mais um eu mato. Aí foi para lá. Eu estou de um wiki. Vim aqui para te matar. Era um gordão, rapaz. Você está sentado na cadeira. Vem para me matar. Ah, João Wiki. Sim. Antes vamos jogar um baralho. Por que não? Vamos jogar um pequeno baralho. E estava lá mesmo. O japonês cego. Eu jogo baralho também? Sou cego e jogo baralho. Ah, é? Está bom. E tinha um outro cara lá que aparece com um cachorro. Mas ele está lendo um filme só para... Sei lá. É um idiota. Que o espertinho arranca a mão. Corta a mão dele. É bom. Enfim. Aí estavam todos juntos jogando baralho. Aí o gordão fala. Mostra as cartas. Aí o cego olhou as cartas e mostrou. Perdeu. Perdeu. Fudeu. Como assim? Agora tiro. Pá, 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 pá. Mata todo mundo. Mais meia hora de filme ali na meia da discoteca. Os caras não param, meu irmão. Esses jovens dinâmicos das discotecas russas. E tome bala. E tome tiro, caralho. Aí ele vence o... O... O gordo. Né? Você venceu o gordo. Venceu o gordo. Então agora você está admitido. Vá fazer o duelo. Vá fazer o duelo com o Marquês. Aí chega lá e diz... Então você está admitido? Nós vamos fazer o duelo. Sim, mas como é que vai ser esse duelo, hein? Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um duelo de garruxas. Como assim um duelo de garruxas? Duelo de garruxas. Aí a gente resolve esse negócio. Você vai perder, João Ique. Porque eu escolho o ceguinho para me representar no duelo de garruxas. Você escolheu um cego para fazer o duelo, é? Você não sabe. Ele representou no IPM. João Ique falou. Você está no papo. Mas não estava tanto no papo assim. Porque para chegar até o lugar do duelo, o espertinho falou. Eu vou mandar todo mundo acabar com esse seu Ique. Falou. Vocês podem me dar uma carona até a igreja Sacra Quer. Que era onde iria acontecer o duelo, né? Não, nós vamos deixar você mais ou menos perto ali. Aí deixaram ele para se fuder mesmo. E aí vieram os cabra de tudo quanto é canto. Porque essa cúpula aí, todo mundo é assassino no mundo, né? Aí, meu irmão, era Challenger Muscle Car no meio de Paris. Ia, matou mais uns mil, mais meia hora. Subi na escadaria. Não deixava o russo fazer ele voltar para baixo e tal. Não sei das quantas. Quando ele chega lá no negócio. Agora é o duelo. Chama o ceguinho. Pega a garruxa dele. Pegaram a garruxa do ceguinho. Pegaram a garruxa do ceguinho. Deram a garruxa. O Joe Wiggy pegou a garruxa dele. E aí cada um foi para o ceguinho. Não, dá os seus passos aí, porra. Dá os seus passos aí. Deram os passos para o lado. Aí deram o primeiro tiro. Pau! O ceguinho errou! O ceguinho errou. Aí vai chegar mais perto. Pau! Mas esse ceguinho vai errar tudo! Aí chega mais perto. Pau! Aí, meu irmão, no último tiro, o João Ica... Ai! Que fuder! Puta que vale! Aí... É agora e hora de acabar com esse João Ica! O espertinho sai doido. Pega a garruxa. Chega para o João Ica... Agora que eu vou matar o João Ica! Ele não morri! Pau! Mata o espertinho. João Ica e o ceguinho eram o maior camarada, rapaz. Pois é. E aí no final o João Ica morre. É. O que acontece? Estava muito ferido ali. E o velho gerente na lápide dizendo assim... Morreu, né? Morreu. Mas é o quê? A vida é assim, né? Aí vai cada um do seu pão. E acaba o filme. Eu acabei de assistir o filme da Barbie. Começa com a primeira cena, parodiando a 2001, uma odisseia no espaço, né? Onde as meninas estavam com seus brinquedos antigos, bonecas, né? E de repente vêm a Barbie. As meninas, nossa, estou me inspirando na sua beleza e na sua elegância. E largam as suas bonecas e tem a Barbie agora como ideal e projeção do futuro. Na primeira cena, então, você tem a Barbilândia. Onde você tem a Barbie. A Barbie negra. A Barbie indiana. A Barbie asiática. A Barbie mais cheinha. A Barbie ulissa. E qual é o problema? Nenhum. Está lá vivendo em paz, na Barbilândia. Tranquila. E aí os quem são todos corpos. Todos corpos mansos da mais absoluta estipe. Porque aquilo é um mundo de criança, de boneca, meu irmão. Tu queria que o que fosse o que? O Rambo? Não é um corno manso ali da pior espécie. Aí quando a Barbie acena pra todo mundo, acena pros corninhos. Chega e fala, vou pra casa. Você não quer me dar um beijo? Não, meu irmão. Isso aqui é a Barbilândia. Isso aqui é a brincadeira de meninas. Nós vamos fazer a noite das meninas e brincar. E aí o quem? Vai embora. Queria mangueta? Eu quero rola. Não teve rola. Foi todo mundo das meninas brincar. Aí no dia seguinte, a Barbie está se sentindo meio deprimida. A Barbie começa a sentir-se meio deprimida. E ela, puta merda. Estou tendo pensamento de morte, né? O pé dela inveja. E ela fala assim, preciso voltar para o mundo real. Porque a menina que brinca comigo provavelmente está se sentindo mal. E eu vou tentar fazer ela se sentir feliz pra eu voltar a ser Barbie. E o quem? Vai junto no carro. Porque é corno. Aí eles chegam no mundo real. A Barbie e o quem é corno. Chegam lá no mundo real. E aí a menina, que é altamente feminista e que foi corruída por essa mentalidade, diz assim, Você é a Barbie? Você é a fascista? Você é uma capitalista? Você é uma opressora? Você é uma bosta, Barbie? Você é uma merda? Mas eu não sou nada disso. Eu só quero que, através da inspiração por mim, você possa se tornar o que você quiser na sua vida. A Barbie chora. Eu gosto da Barbie. Ela olha pra ela e fala assim, então tu não é feminista não. Aí ela fica quietinha. E a pobre Barbie conservadora fica arrasada com isso. E o quem? Como quem é altamente corno, manso, da pior espécie, né? Ele começa a ver as coisas. Aí vê cavalo, vê homem fortão, vê tudo. Aí fala assim, rapaz, olha só. Eu sou uma bosta no mundo de imaginação das garotas. Mas aqui no mundo real, olha só. Tem o Schwarzenegger, tem o Homem a Cavalo, tem os policiais. Aí, meu irmão, não dá outra. O Ken vai até o podcast do Beluga. E aí se contamina. Ele confunde masculinidade com machismo. E acha que a beleza do mundo é você tratar a mulher que nem idiota e que nem lixo. E aí ele vê a Barbie sendo sequestrada. Eu não vou atrás não. Eu vou transformar a Barbie-lândia na cornolândia. Na redpillândia. Só vai ter coach do Campari lá. Ele volta lá pra Barbie-lândia. E a Barbie é sequestrada pelos empresários da Martel que querem fazer que ela volte pro mundo dela. E aí quem salva ela é aquela mãe. A mãe da menina feminista corna. Então a mãe era de boa. A mãe falou, nossa Barbie, você foi tão importante pra mim. Tão importante na minha infância. Mas agora está difícil sonhar. Eu preciso retornar àqueles sonhos da infância. Porque hoje as coisas são muito difíceis. Aí a Barbie, pô, bora voltar pro mundo da Barbie. Aí quando volta pro mundo da Barbie, aquilo lá está tudo cagado. Está cagado. Está cagado das paredes ao chão. Porque o Ken chegou lá e implementou o redpill. Aí o redpill, nós somos foda mesmo. Agora é só Campari. Agora é só Paçoca. Agora é só Roland. Né? E a Barbie usa qual arma para vencer o Ken? A feminilidade. Chega pra ela. Ken, eu acho que eu gosto de você. Aí o Ken não consegue ver a Barbie conservadora ali. Ele se derrete na hora. Põe, eu vou lhe tocar uma canção agora, meu irmão. Pois toque a canção. Aí a Barbie só fala assim, estou recebendo aqui uma mensagem. Acho que é de outro Ken, mais corno do que você. Aí os Ken ficam brigando entre eles. E as Barbies tomam conta do universo que afinal é delas. É o mundo da Barbie-lândia. Onde a presidenta é Barbie. Você queria que fosse o quê? O presidente? O Rambo? O Schwarzenegger? E aí no final, chega a dona Ruth e fala assim, você quer continuar a boneca ou você quer virar um ser humano? Aí a Barbie, porra, eu quero virar um ser humano. Aí o que você quer, Barbie? Vou no ginecologista ver meu priquito. Porque o homem tem piu-piu e a mulher tem chibis. O filme começa com uma respiração ofegante. Um psicopata ardiloso e assassino observa a mansão do prefeito da cidade de Guaranciri. Uma cidade tão corrupta que só perde para a bosta do Brasil. Está observando o prefeito brincar com sua família tradicional cristã, ele conservador, seu filho vestido de jiraya, brincam alegremente. Enquanto o prefeito fala, chega a família, agora estou cansado. Agora vou tomar meu uísque aqui e ver o debate que tive com a vereadora do PSOL. E nesse momento, onde ele está tentando relaxar, ele é brutalmente assassinado por aquele que o vigiava. Corta a cena. Todo o filme girará em torno deste assassinato brutal. O charada rachou o coco do prefeito. A cena chega agora a uns adolescentes dentro de um vagão de trem. Todos eles pintados de palhacinho. Até se é a gangue do Coringa ou alguma coisa. Vamos fazer alguma maldade? Precisamos fazer alguma maldade? Tem um garoto lá que vai se iniciar na gangue dos palhaços. Ele está vestido só de meio palhaço. E você vai iniciar agora a gangue dos palhaços. De repente o japonês levanta. O japonês levanta. Ficam todos olhando o japonês. Essa é a sua iniciação. Você vai ter que bater nesse japonês. Bater no japonês? Não é porque isso. Você vai ter que bater no japonês com crueldade. E o japonês olha isso e fala, o que está acontecendo? A gangue dos palhaços o segue. O segue pelo metrô sombrio, terrível e... Japonês! Agora você vai apanhar. Não faça isso. Não faça isso. É a sua iniciação. Bata no japonês. Agora mesmo, de repente, todos ficam apreensivos. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa vem das sombras. E vem com as anteninhas. Mas o que é isso? É o homem corno das trevas? Não sou corno. Isso são orelhinhas de morcego. Sou o homem morcego. O homem morcego? Você é um fela da puta. Você vai apanhar agora. Ele... Pega os caras vestidos de palhaço. Desce-lhe os cacete. Ele... Não! O que está acontecendo? É o Batman. É o Batman. O menino que estava na iniciação olha para ele assustado e fala assim... Não bate em mim. Eu só queria descer o cacete. Um japonês. Vai em paz. O menino sai correndo. E, de repente, Batman olha para cima. Estão me chamando. É o comissário Gordon. Um grande acontecimento aconteceu na cidade. O bate-sinal. É o bate-sinal. E aí ele sai. Chega lá. Os policiais estão todos na cena do crime do prefeito. E ele vai chegando. Mas, comissário, que marmota é essa? Você chamou um homem com dois corno na cabeça. Não são... Não são chifres. Isso são as orelhinhas do morcego. Este é um grande detetive. Este é o maior detetive do mundo. Deixe comigo que ele está comigo aqui. Comissário, você está doido. Você está completamente doido. Você chama um homem com dois chifres na cabeça. Vestido por Halloween para investigar o negócio. Você é o maior detetive do mundo. Vocês não sabem de nada. Eu sou comissário aqui. Eu que mando essa porra. Ele veio para cá investigar essa merda. Aí ele olha para os cantos. Olha para um lado e para o outro. Está acontecendo alguma coisa por aqui. Sim, é um assassinato. É. E olha só. Está faltando um dedo. Muito bem observado, Batman. Este dedo foi arrancado antes mesmo dele morrer. Equimose. Aí os caras... Puta merda. O bicho é foda mesmo. O bicho é foda mesmo. Ele está usando aqueles conhecimentos que nós temos no primeiro ano de legistas. Como ele usou isso assim tão rápido. Eu sou foda mesmo. E é o seguinte. Batman, o mesmo morcego. Ele deixou uma carta para você. Uma carta para mim? Mas não. Comissário. Como assim? O cara deixou uma carta escrita aí para o Batman. Você não vai investigar ele. Você não vai tirar o capuz dele. Está comigo. Ele não tem nada a ver com isso. É o grande detetive. Comissário, me dê esta carta que eu vou analisá-la na parte de caverna. Pois vá, Batman. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Batman sai e começa a analisar. Não estou descobrindo nada. Não descubro porra nenhuma. Que merda é essa? Ele realmente não sabe. É um mistério. Foi deixado um enigma ali. Uma charada. Aqui não consegue decifrar. No dia seguinte ele vai descendo as escadas e está lá o bom mordomo Alfred vendo a carta decifreia aqui. Essas palavras cruzadas. Alfred! Você é demais! Como você fez isso? Foi nos tempos em que eu trabalhava no serviço secreto de altíssima qualidade da rainha britânica. Eu era do MI6. Do M6. Só os espiões mais fodidões do mundo trabalham nisso. Alfred! Eu achava que você era só um bom senhor. Um doce senhor. Você é do MI6, Alfred. Se você se esquece que eu que lhe treinei, garoto morcego. É verdade! Você que me treinou em tudo. Muito obrigado, Alfred. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos achar essas pequenas palavras que você encontrou aqui. Vamos colocar no bate computador. Bate computador! Grife as palavras que o Alfred achou. Aí o bate computador vai lá, grifou as palavras, aparece Drive. Batman! Você é demais! É. Eu sou demais. Mas o que isso quer dizer Drive? Nós temos que ir para a garagem do prefeito. A garagem do prefeito? Muito bem pensado. Aí ele vai lá com o comissário Gordo. Olha, esse prefeito tinha vários carros. O que você está procurando nessa garagem, Batman? Drive também pode ser de pendrive. Procura um pendrive. Você é demais. Você é o detetive mesmo. Aí vai lá e encontra um pendrive com o dedo do prefeito arrancado. Está aqui. Puta merda, Batman. Aí sim. Está criptografado. Coloca o dedo do prefeito e vai abrir. Quem é que imundice? Coloca e vai abrir. Abril. Olha só. Comissário, essa fita mostra tudo. Mostra o que, caralho? O prefeito saindo com uma puta paga. Mas como puta paga, pura? Ele está numa boate de putas pagas, prefeito. E essa é uma boate pesada. Uma boate do pinguim. Como é que nós vamos entrar lá? Como é que nós vamos conseguir novas pistas, Batman? O lugar é refortificado. Nós precisamos de um mandato. Precisamos de um mandato para entrar lá e é difícil. Eu vou entrar lá. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar pela clarabóia? Você vai se esgueirar pelas sombras? Você vai se disfarçar de alguém e depois vai se vestir de homem morcego no banheiro? Para chegar até aquele que você precisa investigar? Eu vou bater pela porta da frente vestido de homem morcego. O Batman... Essa coisa mais imbecil que eu já ouvi. Mas eu vou fazer exatamente isso. E aí o Batman chega lá. Ele toca na porta. Pois não? Você sabe que eu sou eu? Um vestido assim de corno manso só pode ser o Batman. Sou o Batman. E quero entrar. Quero entrar e falar com o Coringa agora. Ou com o Pinguim. Não tem Coringa nessa porra desse filme. Quero falar com o Pinguim. Pinguim? Você vai levar um cacete agora. Vocês que vão ir pá, 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 pá. Desce o cacete em todo mundo lá dentro. Ai, o Batman está fodendo todo mundo. No meio dos jovens lá, brincando. Fazendo suas danças de jovem dinâmico. De repente aparece o Pinguim. Calma, eu sou o Pinguim. Vamos conversar, porra. Ou seja, você chega nos cantos descendo o cacete em todo mundo. Vamos conversar. Muito bem, vamos conversar. Tem a tarde eu fui assistir Open Highland. E a minha expectativa estava lá na lua. Pô, um filme do Christopher Nolan. Finalmente sobre um tema sério. Chega daquelas bostas de super... Não aguento mais bosta de super-herói. Ou qualquer coisa do tipo. Ou Barbie. Agora um filme sério. A minha expectativa estava lá na lua. O filme é demais esse filme. Estava lá já até garboso, né? Porque você vai assistir um filme desse. Você se sente até melhor. Porque era o ingresso do senhora. Vim assistir o filme do Christopher Nolan Oppenheimer. Oppenheimer. Este filme é maravilhoso. Sei que é. E o filme é, de fato, excelente. Excelentes atores. Excelentes filmagens. Excelentes diálogos. Excelentes cenas. Tudo. Mas é chato pra caralho. O filme chato do caralho. É um momento extremamente importante. É verdade. Mas é muito chato. Aqui a bomba. Estou descobrindo uma bomba. Estou descobrindo uma bomba. Você está descobrindo uma bomba. Estou descobrindo uma bomba. Não, não, não. Isso vai matar muita gente. Vai matar. A verdade é o seguinte. Este é um momento importantíssimo da história da humanidade. Que foi o Projeto Manhattan. Que foi chefiado pelo Oppenheimer. Que é um cono da pior espécie. O cara que deixou o filho pequeno. Você mostra no filme. Abandonou o próprio filho pequeno. Saia lá louco na Harlem. É Harlem. Ele adorava sair louco na Harlem. Pegava lá a comunista. Pegou a outra. E no momento em que ele foi soltar essa bomba. Ele mesmo instruiu o governo americano. No momento exato da detonação para que causasse mais mortes. Depois de ter visto toda a cornice e filha da putice que fez matando milhares de pessoas. Viu lá o que aconteceu depois. Ele foi contra a fabricação de bomba da bomba de hidrogênio. Não podemos ter bomba. Não podemos ter bomba. Os caras encheram o saco disso. Nós queremos uma bomba de hidrogênio. Este porra está empatando a todo momento. Vamos falar que este porra é comunista. E vamos tirar ele do conselho de segurança para deixar de empatar a nossa bombinha. Nós só queremos construir uma bombinha. Aí chamaram lá o Oppenheimer para o conselho de segurança. Vamos destruir esse cara aqui. Oppenheimer! O documento mostra tudo. Mostra o que, caralho? Comeu ou não comeu, é comunista? Tu comeu ou não comeu? Comeu! Comeu, é comunista! Comeu de novo quando estava caralho? Comeu! Aí tem até a cena que aparece a comunista domando a vibói em cima do Oppenheimer. E a sua mulher é comunista também? Foi comunista muito tempo. Foi ou não foi comunista? Eu fui comunista muito tempo. Então é comunista também. Você tinha amigos comunistas? Não! Fale aqui, olha para mim, Oppenheimer. Você tinha amigos comunistas? Tinha! Aqui o documento prova. Agora, última pergunta. Para saber se você vai ficar ou não no Conselho de Segurança. Já estava tudo murcho, né? Aquela cara de pateta murcha. Você é como? Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Acho que sou. Aí pronto, está fora do Conselho de Segurança, Oppenheimer. Agora pare de empatar a nossa bomba de hidrogênio. E nós vamos construir uma grandona para fuder com todo mundo. E você está fora porque é como? E deixou-se seduzir pela Hollen. E a sua Hollen foi incomunista. Está fora! Está humilhado! Aí foi lá, Oppenheimer. Ai, meu humilhado. Sabe como é que foi, Astrid? Eu achava que a bomba atômica ia queimar toda a atmosfera, né? Ou todo o oxigênio. Mas não queimou, né? Não queimou, mas nós fudemos tudo, Astrid. Nós fudemos o mundo todo. Aí o Astrid... Mas você é um corno mesmo. E sai puto. Ai, você sai puto. Você é corno. Então eu assisti o terceiro episódio da série The Last of Us. Então eu estava lá o camarada, né? Vivia lá cheio de armas. Ele era caçador e tudo mais. Plantava os legumes. Comia as melhores carnes. Quando de repente encontra o camarada ali preso no buraco. Ô, eu caí num buraco aqui. Você caiu num buraco de armadilha que eu fiz. Me tire daqui. Me tire deste buraco. Me dê um auxílio. Aí ele olhou no buraco. Fala assim, olha. Você vai embora aqui porque aqui eu moro só. Eu só queria comer um pouco, um pouco de alimento. Só queria forrar minha barreirinha de leite de calão. Ah, é? Pois venha. Pois entre. Aí vai lá. O cara toma um banho. Olha que delícia. Um banho quentinho. O outro vem com as roupas. Aqui é roupas limpinhas. Aí ele sai. Olha. Foi um banho muito bom. E aí vai servir o jantar. Aqui o jantar. Meu irmão. Carne de fazão. Ali os legumes prontos. Bem colhidos. Eu não sei onde é que o cara acha tantas comidas boas assim no fim do mundo. Olha. Hum. Este leguminho está delícia. Pois experimente o vinho. Aí colocou o vinho lá para o camarada. Este vinho aqui é do Vale Polichelo de Miola? É do Vale Polichelo. Rapaz, não é qualquer um que harmoniza vinho do Vale Polichelo com carne. Não. Pois é. E você tem o piano? Tem o piano. Pois vou tocar. Aí pegou lá o piano para tocar. First I was afraid. I was petrified. I was petrified. Ai começou as fagulhas. Aí a gente está aqui tocando o piano. First I was afraid. I was petrified. E depois dessa cena eu passei para o meu irmão. Aí estava aqui isso aqui. Plantei os borangos. Borangos? Borangos. Aí o que você fez para plantar esses borangos? Eu troquei para uma arma sua, mas bem pequenidinha. Pequenidinha. Aí ficaram, brindaram com o borangos e comeram. E aí depois os dois se matam. Ontem fui assistir o filme do Fresh. O homem mais veloz do universo da DC. Este era o momento de me alegrar. Cheguei à bilheteria Doce Senhora. Quero um ingresso para o filme do Vermelhinho Super Veloz. Você vai assistir o Chapolin Colorado? Mas que Chapolin Colorado, porra. Chapolin Colorado tem a marreta biônica, as pílulas de polegarina. O Flash é o super-herói vermelho que corre. O Flash, sim. Me deu o ingresso, deu o ingresso. Vocês não sabem. Chegando na fila ali da pipoca, quem estava lá? O Flash, porra. Eu falei, Flash é você? O Flash não é do humor, é você? Eu falei, sou eu. Vamos tirar uma foto? Tirei uma foto com o Flash. Eu vi o Peter falando sobre o filme. Eu cheguei lá já com a expectativa muito baixa. O Peter, esse filme foi uma merda para mim. Eles acabaram com o Flash. Não tem explicação da Speed Force. Mas eu lá sei o que é Speed Force. Que se foda, eu só quero ver o Batman. O Batman, vai com o quê, então? Que se foda o Flash, a Mulher Maravilha, o Aquaman. Eu não estou nem aí para o Aquaman. Que se dane. A única coisa que eu gosto é do Batman e do Super-Homem. E aí o Peter fala o seguinte. Olha, esse filme do Flash destrói o universo da DC. E sim, e daí? E eu com isso? Esse universo já está uma merda mesmo? Destrói essa bosta. Aquele último filme da Liga da Justiça é uma bosta, né? Os efeitos são ridículos. Parece efeitos de Playstation 2. É verdade. Sim, e daí? Eu estou nem aí também. Eu só quero ver o Batman. E ele disse que não conseguiu enxergar nenhum efeito bom. Mas logo se tu é quase cego, porra. Como é que você vai enxergar alguma coisa, Peter? Mas eu me diverti pra caralho. Lá assistindo o filme junto com o Flash. Porque, porra, cara. Assisti o filme junto com o próprio Flash. Aí é o seguinte. Começa o filme assim. Vamos lá salvar a cidade, porra. O Batman tá aqui atrás dos criminosos, os malacos ali da pior espécie. E o Flash é o mais desprezado, né? Engraçado que o Batman não tem poder nenhum e é o fodão da brincadeira. Você vai salvar as crianças lá. Aí salvou uns crianças, os bebês, um cachorro, o cacete. O Batman pegou os meliantes. Quase se ferrou ali na ponte. Foi salvo pela Mulher Maravilha. Puta... Puta vergonha, né? O Batman, assim, salvo pelo Mulher Maravilha. Você é um bosta. Você não tem superpoder. Aí ele ficou meio envergonhado. Assim, o Flash chegou pro Batman. Batman! Minha mãe morreu. Sim, sim. Meu pai foi culpado pela morte dela injustamente. Sim. Quero voltar no tempo e transformar tudo num negócio da hora aqui pra mim. Mas como assim? Batman, quero voltar no tempo. Se eu correr muito, eu volto no tempo. Mas você vai fuder tudo! Já se explicaram milhões de vezes com você. Quando volta no tempo, você fode todo mundo e verso. Você destrói tudo. As coisas estão todas fodidas. Você vai ser pior que o Thanos. Se o Thanos existisse na DC. Mas eu quero. Então, tá bom. Faz aí. Assim, ele voltou no tempo. Voltou. E aí a mãe dele, ela morreu porque ela esqueceu a lata de tomate no supermercado. Imagina o que eu vou fazer. Eu vou pôr a lata de tomate de novo. Toma aqui. Aí põe lá a lata de tomate no carro da véia. E aí ele, pô, agora tá certo. Tá tudo certo pra mim. Vou voltar pro presente. E a véia vai tá lá. Meu pai vai tá na cadeia, né? Porque foi culpado injustamente. Vou voltar. Aí no que voltou... Não, aconteceu alguma coisa. Ele tropeçou ali. Se fudeu. Voltou pro passado. E ele havia virado um completo idiota. Não acredito. Mamãe não morreu? Não morreu. E você é um completo idiota? Sou um completo idiota. Vamos ter que transformar você no flash. Ah, é? Porque sim. Pra você ter superpoderes e tal. É muito legal. Aí eles vão lá pro laboratório pra transformar ele no flash. Como é que você virou o flash? É o seguinte. Tinha um monte de líquidos. E teve um acidente no laboratório. E esses líquidos é... Aleatoriamente me transformaram no flash. Mas vamos fazer isso? Vamos. Vamos pôr aqui e você vai levar um raio. Aí aconteceu alguma confusão. Ele virou o flash. O flash do passado agora era o flash. E o flash do presente que fez a merda com a lata de tomate. Perdeu os poderes. Puta, perdi meus poderes. Agora eu sou o flash. E você não tem poderes. Sim. E aí de repente, meu amigo. Vem a pior catástrofe. Vem chegando o Capitão Zod na Terra. Está chegando. Este cara é muito malvado. Nossa, é um alienígena malvado. Nós precisamos nos defender. Vocês têm Superman? Não temos Superman aqui. Porque você colocou a lata de tomate no carro da véia. Não tem mais Superman. Mas o que isso tem a ver, porra? Você não colocou a lata de tomate? Não tem mais Superman. Vocês têm Aquaman? Não tem Aquaman aqui. Ah, você não põe a lata de tomate? Porra, mas uma lata de tomate não tem mais Aquaman? O que tem a ver isso com as profundezas dos oceanos? Não tem mais. Puta merda. E vocês têm... Bom... Vocês têm Batman? Bom, Batman tem. Puta merda. Então vamos na mansão Wayne. Na mansão Wayne? Mas vai fazer o que naquela merda? Vamos lá tentar encontrar o Batman. Porque eu sei que o Batman é Bruce Wayne. Aí eles vão lá... Aí eles vão lá na casa do Bruce Wayne. Nossa, isso aqui tá uma merda, hein? E tava... A mansão tava toda fodida, né? Nossa, que bosta. O cara é milionário, milionário. Aí de repente sai um mendigo, cara, do armário. E dá um coro neles assim e depois se fode. Porque... É o Batman. O Batman não tem super velocidade, né? Ah, mendigo se fodeu. Aí ele falou... O que vocês querem aqui? Essa é a minha casa. Nossa, mas você vive como um mendigo numa mansão? É porque dá certo com as personal trainers e tal. Bom, muito bem. É o seguinte. Tá chegando um super vilão do espaço. E ele vai acabar com tudo, hein? Vai acabar com o mundo inteiro. Você conhece o Superman? O Batman não conhece o Superman. Não, como não conhece? O Superman é aquele que tem a mãe... A mãe dele também é Marta. Sim, mas o que que tem? Não, você ia matar, você ia lascar o Superman e falou... Marta, sua mãe é Marta? É Marta! Então, você parou. Você não matou ele porque a mãe dele era Marta. Não. Não conhece esse cabra, não. Não é possível. Eu vou no bate-computador ver se tem algum Superman. Aí depois vai... Ele foi. Aí puxaram assim a... Um manto em cima do batimóvel. Era o batimóvel dos anos 80. Caralho! Muito bem. Aí ele tava lá no bate-computador. Achei o Superman aqui, hein? Parece que tá na Rússia. Então eu vou virar o Batman de novo. Virou o Batman de novo. Pegaram a Batinave e foram pra Rússia. Foi muito legal. E aí o Batman desceu o cacete nos russos. Se foda e tal. Aí chegou até um cofre que tinha lá... Era pra ter o Superman, né? Aí chegaram lá. O que que é essa cunha aqui? O que é essa bisca que tá aqui? Não tem Superman, só uma cunha. Essa cunha... Mas vamos salvar a cunha. Vamos salvar a cunha. Mas você não sabe, rapaz. A cunha era a supergirl. Não tem Superman por causa da lata de tomate, mas tinha a supergirl. Essa lata de tomate, meu irmão, foi uma putaria. Mas tinha a supergirl. A supergirl chega... Fode todo mundo. Caralho! Você é a supergirl, então? Sim! Por que que vocês me salvaram? É o seguinte. Tá vindo um alien aí pro planeta. Ele é extremamente filho da puta. Vai acabar com a porra toda. E você tem que nos ajudar. Ajudar vocês? Mas esse planeta aqui, quando eu cheguei aqui, me prenderam. Me fuderam completamente. Colocaram numa jaula. E vocês estão me tratando como uma cunha qualquer. Uma bisca. Por que que eu vou defender vocês? Eu quero que vocês se fodam. Como assim? Foda-se. Aí vai embora. Aí chegou com o Batman. O Batman. Não deu certo. Puta, vamos voltar pra Batcaverna. Então o que que a gente faz? Vamos transformar no Flash. Transformar você no Flash? Mas como é que eu faço isso? Pega uns líquidos aleatórios que você tem aí na Batcaverna e empina uma pipa. Como assim? Empina a pipa que a gente vai fazer com que eu leve um raio. Tá bom. Aí fizeram isso. Empinar a pipa. Deu raio. Ah, estou morrendo. Estava morrendo mesmo. Estava se fodendo ali. Aí a Supergirl, não sei. Ela falou assim. Você quer saber? Para onde eu vou? Meu planeta foi destruído. Não tenho mais planeta. Eu não tenho porra nenhuma. Só tenho essa roupa aqui colada que eu estou bem gostoso. O que é que eu vou fazer no mundo? Eu vou salvar o Flash. Aí foi lá, salvou o Flash. Salvou mais ou menos, né? Falou assim. Vamos lá, mais um raio. Aí levou mais um raio. Pronto, virou o Flash. Agora nós temos o Batman. A Supergirl. Nós temos o Flash do Universo Alternativo. Que agora é abobado e Flash. Já dá para dar um couro no Zóide? Acho que dá. Então vamos para a porrada. Chegaram lá. Vamos descer o cacete desse Capitão Zóide. São fela da puta. Não presta. Não. Bom, o Batman se fodeu. A Supergirl se fodeu. Aí eu falo assim. Rapaz. Eu acho que eu não devia ter mexido naquela lata de tomate. É mesmo? Agora que tu vai perceber. É. Aquele tomate fodeu tudo. Mas se eu colocar ele em cima da prateleira, eu salvo meu pai. É. Temos que salvar a mamãe. Temos que salvar a mamãe. É o caralho. Morreu. Também. Aí ele percebeu que não dava para salvar a velha. Chegou para a velha e falou. Velha, mamãe. Olha. Foi mal, hein? Foi mal. Colocou a lata de tomate em cima. Voltou para o presente. Aí pronto. Estava tudo consertado. E você não sabe da maior. Apareceu o George Clooney no final com o Batman. Eu sou o Batman. Aquele dos mamilos. Ah, George Clooney. É você sim. E acabou. Assisti o filme do Thor. Da Marvel. Me diz uma coisa. Me responde sinceramente. O que é que você ganha para assistir esse tipo de filme de desgraçado, hein? Filme de filho da puta. Por que é que você cogita assistir esse tipo de merda? O que é que você ganha assistindo esse filme de merda? De filho da puta. De canalha. De bandido. Só pode ser um bandido para fazer um filme de bosta desse. Só com bandido. Bandido mesmo. Eu achava que não podia ter nada pior do que o Mobius. Mas os caras vão lá e eles conseguem. Eles conseguem se superar. Thor. Amor do cornão. Agora é a história de um semideus que é corno do seu próprio martelo. Não é brincadeira não, pô. Olha, quando o Peter do canal Ei Nerd, ele chega e fala assim, olha, galera, não vá com grandes expectativas. Aí você pode ter certeza que o filme é a maior merda que existe na galáxia. Eles tentam deixar o filme para criança e não existe problema nenhum disso. Eu acho que super-herói tem que ser para criança mesmo. Mas se você for levar a sua criança para assistir Thor, Amor e o Torvão, se prepare porque lá tem o Russell Crowe vestido de bailarina. Então se você vai levar a sua criança para assistir essa merda, se prepare para responder para ela, porque ela vai lhe perguntar, papai, o que é orgia? E aí você vai ter que responder, orgia, minha doce criança, é quando tem uma porrada de bisca no meio de um canavial de mandioca e tome rola, 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 rola. O que é orgia, papai? É rola, rola, caralho, rola, monte de rola, atagal de rola. O filme começa no sertão. Vidas secas de Graciliano Ramos. Christian Bale e sua filha, depois de terem comido cachorro-baleia, se arrastam pelo deserto escaldante com o sol no coco do nordeste brasileiro, sem ter o que fazer ele ver sua filha morrendo de inanição, de sede. De repente houve uma doce voz, a voz das divindades. Até que chega o fantástico mundo dos teletubbies. Você acha que eu estou brincando? Não. É a bosta do fantástico mundo dos teletubbies. Várias criaturas lindas e maravilhosas feitas por CG, que parecem ali teletubbies. E o rei solzinho, né? E aí ele chega pro rei solzinho e fala assim, olha cá, meu irmão, você é um grande fela da puta. Você é uma divindade, a gente ora pra vocês, vocês não fazem nada, já estão aqui no maior bem bom no mundo dos teletubbies e a gente se fudendo? Como assim? É assim mesmo, Christian Bale? É assim mesmo, você tem que se fuder mesmo, porque nós somos deuses. E aí o que ele faz? Pega a espada, matadora de deuses e o ma... Ai! Vira o novo God of Us e fala, porra! Mas que fantástico! Thor vive a sua vida de desilusões, ele nunca esqueceu a namorada que ele teve, deixou aqui na terra, nunca foi atrás dela também, ela se fudeu, agora ela tem câncer. Transformou agora o seu martelo potente na vassoura da bruxa do Chapolin, não é zoeira. A primeira bosta de cena com o Thor é ele dizendo parangarico tirimíruaro pra porra do martelo virar a vassoura mágica dele. Aí ele chega lá com o povo de alienígenas, o povo de alienígenas é o seguinte, você é o Thor, vai lá, o negócio aqui tá periclitante, eles tomaram o templo aqui dos alienígenas, vai nos salvar. Aí o Thor vai lá ter aquela cena, ele abrindo espacate que nem o Jean-Claude Van Damme, o cara, vamos me retirar daqui agora mesmo! Aparece aquela cena do Thor aqui, olha, eu consegui salvar o templo de vocês, e o templo ali atrás é destruído. O prêmio pro Thor são bodes que berram, cabritos que berram. Pô, que piada, hein, que piada. Aí ele volta pra terra, Asgard virou um ponto turístico, virou como se fosse a Cracolândia, onde eles só fazem coisas turísticas lá. Aí eles chegam lá e falam assim, as crianças se fuderam? Como assim? Eles sequestraram as crianças. De repente aparece Cirilo. Cirilo fala assim, olha, fomos sequestrados. Cirilo! Você foi sequestrado? Onde você está, Cirilo? Não, nós estamos aqui na puta que pariu, acho que é o Meteoro, que este fela da puta que se tornou o God of War, que é o Christian Bale, né? Nós estamos aqui e estamos fodidos aqui. Aí depois de encontrarem Cirilo, eles decidem o seguinte, olha só, as crianças estão totalmente fodidas, nós precisamos resgatá-las. Como vamos fazer isso? Vamos pedir ajudas aos deuses. Vamos até os panteão dos deuses para pedir ajuda a eles. E aí que acontece aquela cena lá da orgia que você vai ter que explicar pra sua criança menor de idade, caso você vá com ela assistir este lixo, tá? Aí que aparece Russell Crowe, ele é o Zeus. E vem descendo como uma bailarina na escada. Não estou brincando não, cara. Fala assim, Thor, o que você veio fazer aqui? O que você quer? Primeiro ele deixa o Thor pelado, só pra ver a mandioca do Thor, né? O que você quer aqui? Eu quero o raio de Zeus. Não vou dar, olha aqui o raio, não dou o raio pra você. Não vai dar o raio? Não, não vou dar o raio. Tem certeza que você não vai dar o raio? Então eu vou te matar. Mata o Zeus, pega o raio. Agora nós temos o raio de Zeus. O que nós vamos fazer com isso? Vamos atrás dos vilões. Vamos atrás dos vilões. Mas o que acontece? Ora, a namorada dele está com uma doença terminal, está com câncer. Aí ele chega pra ele, meu amor, você está morrendo. Vamos nos relembrar dos tempos onde éramos felizes. Tem o Thor vestido de mamãe falei, cara. Aí o Thor fala o seguinte, meu amor, você me corneou com o Mijonir? E agora o martelo está roubando as suas forças para sobreviver à quimioterapia. Oh não, como eu vou fazer? Estou fodida. Então você está fodida? Você está completamente fodida? Eu vou ter que resolver isso sozinho. Aí ele vai resolver sozinho, chega lá pra outra comadre. O martelo fala, olha, eu posso deixar que aqui eu cuido dela, vai resolver o negócio. Aí o bicho sai com o raio de Zeus, né? Aí chega lá Thor, e aí estão todas as crianças presas ali. Fala, crianças, crianças. Aí aparece o Cirilo. O Cirilo já é o da frente. Cadê? 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 O que eu vou ganhar? Crianças, com este raio aqui eu vou transformar vocês em Thoris. É mesmo, puta que pariu. Transforma todo mundo no poder do Thor. As crianças saem descendo a chibata, nos monstros das sombras, da puta que pariu. E o Thor vai lá com a sua luta final contra o vilão. O vilão dá uma peia nele. E aí de repente aparece a mulher. A Thora, com o martelo lá. Então a mulher chega lá no final, dá uma peia no vilão. Mas o vilão consegue chegar onde ele queria, que ele vai fazer o único desejo. E aí quando ele vê o Thor e a Thora lá chorando. Aí o vilão fala assim. Mas eu era do bem. E era do bem. Ora, ele foi injustiçado pelos deuses. Aí chega lá a divindade do multiverso e fala assim. Faça seu desejo. Eu desejo só uma coisa. O que é que você deseja? Que a mulher dele morra e que ele cuide da minha filha que morreu. É isso o seu desejo mesmo? É isso. Hoje está feito. Thor virou dono de casa e faz panquecas. Para a menina do God of War. E ele sai com ela para defender a terra das forças do mal. É por isso que chama Thor, amor e trovão. E aí você também tem o homem de pedra. Ele é gay. O homem de pedra é gay. Ele encontra seu pá romântico. É um outro homem de pedras com um bigode chamado Aene. Eu assisti o Adão Negro. A pergunta que eu faço a vocês. Vocês acham que eu gostei? A história é assim. Há muitos anos atrás, em um lugar só de filho da puta, tinha um faraó antigo e maldoso. Chamado Jalim Mamei. Ele estava atrás do metal. Para fazer uma coroa chamada Eternium. A coroa da capirotagem. Para achar esse metal, ele escravizou a sua população toda. Desceu a pé em todo mundo. Aqui se você falar da puta, vocês vão atrás do metal. E aí um dos garotos, né? Ela falou, chega dessa putaria, faraó. Chega dessa putaria. Decidiu fazer o símbolo do prequinto. Que é o símbolo do prequinto. Vamos nos revoltar. Fez o símbolo do prequinto, mas ele não deu jeito. O faraó falou, ô, seu merda. Nós vamos matar você. Só que na hora que iam lá descer a cibolada na cabeça, para arrancar a cabeça. Shazam! Se tornou um herói. Desceu o cacete no faraó. E aí se fudeu também. O tempo caiu em cima dele. Pai! Nunca mais foi visto esse herói. Milhares de anos depois, aparece uma mãe, o seu filho, e o tio gordo. Eles viviam num lugar horrível, que era Kendak muitos anos depois. Só que eles estavam dominados pela Intergang. A Intergang. E aí a menina, a mãe fala, meu filho, nós precisamos pegar essa coroa desse faraó. O que ele fez com o Eternium. Para a gente sair dessa merda, desse buraco que nós vivemos, nós não podemos mais viver aqui neste, neste, neste inferno. Mas como, mãe? Como é que roubar uma coroa da porra do faraó de 3, 4 mil anos atrás? Como é que isso vai nos salvar? Vamos atrás dessa coroa. Pois vamos. Aí chegaram num canto. É uma porra de uma pirâmide lá. Aqui, onde está? Aqui é coroa. A coroa estava flutuando. A mulher foi lá que nem uma jaguatirica pegou a coroa da coroa. Você quer aqui, sua vagabunda? Você quer coroa, é? Eu estou aqui com essa coroa. Ah! Pegou a coroa. Depois nós vamos matar você. Já matamos um cara do seu, da sua turma. Vamos matar você, vamos matar seu filho, vamos matar todo mundo aqui nessa porra. Pois é? É isso que vai acontecer. Aí ela viu que ali embaixo tem uma inscrição. A inscrição do herói antigo, rapaz. Aí ela leu. Valeu, meu sopriquito. Me salve, me salve, me salve. Pá! Shazam! Apareceu-se. Só com o véu, assim, sem mostrar o rosto. Aí o povo está entendendo. Que diabo a mamota é essa, rapaz? Mamota é essa. Desde ali ele já pega o cara aqui, ó, pelo cangote. Pega pelo cangote. o Fatality do Mortal Kombat é o The Rock porra chamei o The Rock meu filho tá aqui, aí o menino fica doido, é o The Rock porra o The Rock não, não, deixa o barato sai ali fudendo todo mundo, ali pro lado do outro teletransporta, é raio por um canto, teletransporta pro outro pega o helicóptero joga o helicóptero no outro derruba o tanque e tal aaaaaaaai Shazam E teve um corno lá Com a bazuca de eterno Foi No derroque, pegou bem no bucho Caiu seco no chão Aí a mulher, o tio gordo E a criança chegaram e falaram assim Meu irmão, fuderam o derroque, não tem pra se levar ele pra casa Mamãe Vamos levar esse desgraçado pra casa O que é isso meu filho? Vamos levar pra casa, então vamos levar Enquanto isso Na mansão do homem codorna A lua é da mansão do homem codorna O homem codorna Você não sabe da maior O que é que você quer Sua velha puta É o seguinte O maior corno que já existiu foi despertado Em Kandak, no Egito Antigo Isso é um Vagabundo da pior espécie Isso é um fela da puta Nós precisamos letê-lo Não, agora mesmo, agora mesmo Reúna a turma, homem codorna Reúma a turma imediatamente Não, já estou reunindo aqui Já mandei eles Eles Irem atrás Nós vamos chamar a cópia da tempestade da Marvel Nós vamos chamar a cópia do Homem-Formiga E nós vamos chamar a cópia do Doutor Estranho Que era o 007 antigamente Mas ninguém conhece esses porra O que é que são esses fela da puta aí Que você vai chamar Mas o que dá pra O que você quer mais É o que dá pra Pra contratar pra esse filme aqui É só série B, porra Então chama eles Vamos lá Tem que prender esse cara Enquanto isso The Rock acorda Docemente Na casa do garoto E o garoto Olha só Ah Sou The Rock mesmo, hein Sou, sou The Rock Sou The Rock Você é super herói Você é que nem o Batman Você é que nem o Superman Tá aqui o poster do Batman Tá aqui o poster do Superman Você é muito foda Você tem que ser que nem eles Ô moleque, é o seguinte Eu sou filha da puta mesmo Eu sou corno E o meu negócio é foder todo mundo O que é esse negócio de super herói Não, mas como assim? Você é super herói também, mano Faz aí uns bagulhos diferentes pra gente e tal Você é um grande super herói Não, eu sou Você não entende, moleque Você não entende nada Sai daqui, moleque filho da puta Gordo Arrebenta a parede lá E sai pela rua, louco Vamos foder todo mundo essa porra aqui Aí chegou o homem codorna Sou homem codorna O que você quer? Olha, a gente sabe que você é um grande filho da puta Do passado E a gente veio aqui Você tem que se ajoelhar Não me ajoelho pra ninguém Sou The Rock Bate no homem codorna Pega as asas do homem codorna Coloca o couro no meio Pega o cara que é gigante Fode o homem gigante também É tempestade que é cópia Olha lá Foda-se você também Sua vagabunda Tempestade o que, porra Homem destino, é só homem destino Olha o elmo, 007, 007 Foda-se você também Foda-se todo mundo, porra Inclusive os caras da motosserra Que se foda Aí que você sai matando todo mundo Não tem limites, destrói a cidade inteira A mãe para Parem, parem de brigar Parem O que aconteceu? Sequestraram meu filho, porra Deram um tiro no bucho do meu irmão Estão com a coroa Pra que a gente tem que ver com isso? Não, agora vocês precisam se unir pra salvá-lo Se unir pra salvá-lo Tudo bem, nós vamos lá Nos unir pra salvar o seu filho Um cara disfarçado de ajudante Da mulher Na verdade Ele era o descendente do Sheik Jalim É Volim Rabá E aí ele sequestra o moleque A coroa e tudo mais Vamos salvar seu filho Vamos salvar esse moleque Desgraçado, chato pra caralho Aí chega lá Estou com a coroa Estou com a coroa Estou com o menino E vou matar todo mundo Aqui Aí chega o derrota Você não vai matar nada Você é um bosta Você é um bosta Eu vou matar você Mata o cara Aí mata o cara E aí resgata um moleque Né? Nisso Um moleque resgatado Obrigada Aí dão pra ele uma toalha Amarra no pescoço do moleque Você é um super herói também, moleque Só porque você é chato pra caralho Vamos transformar você em super herói Eu sou super herói? Você é super herói Agora sim, pô Agora sou que nem o The Rock É, moleque É uma toalha aí Vai, vai pra puta Que pariu Só que nisso o The Rock matou o vilão, né? Ele já tinha matado um monte de gente Só que aí isso aí ele fez Ele Ele falou Ele começou a O que que foi? Eu sou filho da puta mesmo, então? Sim, é isso que nós estávamos falando Nós viemos aqui com a turma do Homem Codorna Pra gente pegar Porque você é um grande filho da puta Então Eu sou mesmo E ele era mesmo Um filho da puta E aí O Homem Codorna falou Então, pois então Você vai ter que ir pra cadeia Vamos prender você, então Então vamos pra cadeia Aí prenderam Prenderam ele, né? Só que vocês não sabem da maior O cara queria ser morto Pelo Adão Negro Pelo The Rock Só pra ele ir pro inferno Aí chega lá no inferno, né? Chega todo gaboso O satanás O satanás tá lá De boa De boa lá junto com o Fidel Castro A galera jogando um baralho Cheguei Como chegou? O que tem isso a ver? Quero poderes Poderes mágicos Pula que é poder, filha da puta Por que eu vou lhe dar poder? É que eu Eu fui morto ali pelo Adão Negro E o que isso tem a ver? Eu estava lá com a coroa do Metal Precioso Olha, que baita loja é essa? Você acha que só porque você morreu Pelo The Rock Que tá com a coroa Você quer agora Superpoderes? Eu quero Eu quero voltar pra Santa Efigênia E lascar o povo todo Eu quero é fuder A porra de tudo Eu quero é fuder tudo Aí vai Ou então tome os poderes Dê os poderes pra ele Porra, voltou Se transformou no Hellboy Se transformou no Hellboy Né? Vamos dar um exército pra você também Aí deu um exército de zumbi Pra ele Voltou pra terra Tudo fora É Agora eu vou sentar aqui no trono Da Santa Efigênia Porra Eu que vou ser o Bambambam Como o demonhão Voltou como o Curno Os chifres imensos Aí o Doutor Destino falou Olha Agora a situação é muito Muito séria A situação é periclitante Ele foi pro inferno Né? Eu descendei do Jalimamei Voli o Marabal Foi pro inferno Voltou como o Hellboy Nós estamos tudo fudidos Nessa brincadeira aqui Só porque nós prendemos o Adão Negro Vai morrer Ou eu vou morrer Ou vai morrer você Eu vou me codona Eu vou me codona Mas você Você prevê o futuro Não prevê? Prevejo Eu vejo o futuro Se você prevê o futuro Seu filho de uma puta E você sabia que era só o Adão Negro Que podia matar o Hellboy Por que você deixou a gente prender ele Seu merda Só pra morrer eu ou você É seu porra Seu merda Eu não havia pensado nisso Então deixa que eu vou Ai tomar no seu cu Puta que pariu Ele vai Vai atrás do Do Hellboy Leva um couro fudido Se fode Mas aí ele já Como ele previu o futuro Só que ele queria morrer Ele deixou lá um jeito do Adão Negro escapar Escapou Matou todo mundo lá Escapou Ai o menino vendo isso O menino com a capa Empoderado com a capa No cangote Chega pros povos Faz o símbolo da priquita Povo Olha o símbolo da priquita Nós temos que descer o cacete O cacete Nesses zumbis do inferno Meu irmão O exército Que o cara manda Pro Hellboy É tão bosta Que leva um couro Do adolescente Com cabo de vassoura É tão bosta Assim Aí eles estão lá Matou o doutor estranho Da DC Que era o 007 E o Adão Negro fala assim Olha Você 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 É muito maligno Sou maligno Quero sentar aqui no trono Então você vai Pra puta que pariu Vou matar você Aí Pega aquela putaria toda Pega o Elmo do 007 E mata o cara Se transforma vários A dois negros Mata o cara E foda-se O cara morreu Chegou no fim do filme Todos felizes Fala assim Olha Você é um Grande merda Você não é um herói Você Chacina as pessoas Mata todo mundo Mas Foi muito bom Lutar ao seu lado Tá bom Aí a mulher Ela já fala uma frase De impacto É Ele não é um herói Ele não é um herói Mas ele é o herói Que a gente precisa Um herói que chacina Todo mundo Senta aí no trono Aí ele senta lá no trono Fala Não gostei desse trono Destrói o trono Foda-se Foda-se Tem a cena pós-credite Chega lá Era a véia Que contactou O homem que adora Aí o Adão O que você quer Sua véia puta É o seguinte Você Deu um jeito aí No Hellboy A gente agradece Isso daí Tá muito bem A gente sabe que você é Filha da puta Você é Corno Filha da puta Se você tirar os pés daí Nós vamos acabar com você Acabar com a porra toda Você tá fudido Sou o The Rock Manda quem você quiser aí Aí meu irmão Vem aparecendo assim É o Superman Hein Cavio The Rock Vamos conversar O Nando tá aí Nando Pergunta Quer vir pra cá Eu saio Não Termina aí o podcast Pode vir os dois juntos Eu só quero fazer Uma pergunta pra esse camarada É um negócio revoltante Você sabe o que é revoltante? Eu quero dizer pra você O que é revoltante Vocês destruíram Qualquer outra alternativa Direita à presidência da república Vocês escolheram Aquele cara que teria A certeza de perder Que era Jair Bolsonaro E você ficou lá Que nem um gordinho Tetola no meio da rua Mito Mito É o remedinho do Mito É o remedinho do Mito Cara O seguinte cara Presta atenção Não seja vergonha Sabe Pra sua própria família Meu irmão E depois foi pedir Desculpa pro Dória Eu não pedi desculpa Pro Dória porra nenhuma Tá bom Mas ficou lá Eu não pedi desculpa Pro Dória porra nenhuma Eu não pedi desculpa Pro Dória porra nenhuma Você tá sendo desonesto Todo mundo viu Ah você pediu pra família É pra família Pra evitar as ameaças Que Dória fez contra mim E sabe o que você fez? Você obedeceu A ditadura do Dória Feito uma cadela Então que moral você tem Pra falar de mim? Fala no cu do Dória Você fez tudo o que o Dória mandou Eu também não usou máscara No consultório Pra fazer botox E fala aqui Eu não usei Eu não usei Ah você é o gordinho revolucionário Não contra revolucionário Eu não usei Você pegou covid não? Não Olha só Sabe por que? Você é demais Por que? Tomou remedinho do Mito Cloroquina Enfiu no cu Foi? Enfiu no cu Gordinho Fala pra mim Não, não, não Fala o que você fez então Não, não tem nada a ver Com a MBL Não, não tem nada a ver Com a MBL Você elegeu o Lula Quem soltou o Lula Foi Jair Bolsonaro E o vagabundo Que ele colocou No Supremo Tribunal Federal E quando ele colocou Esse cara no Supremo Tribunal Federal Você estava lá É o mito É o mito Quando nós estávamos lutando Pela CPI da Lava Toga Você estava lá Que nem um palhaço Lambendo as pirocas De Jair Bolsonaro E é o seguinte Meu irmão Você não era um cara assim Antigamente Você descia o cacete Do Jair Bolsonaro Você não era um cara assim Você descia o cacete Eu sempre fui Eu sempre fui a mesma bosta Mentido pra caralho Mentido Mentindo Mentindo a respeito Aponta Liga aí pro game pra tu ver Ô Vilela Não se exima não Ele falou mentira ou verdade A respeito do Kim O que você falou do Kim Vamos lá O Kim Falou mentira ou verdade O Kim O Kim Dá uma água ali Não vou fazer nada com você Você que se lembra de você Não Eu não tenho Não vou fazer nada com você Agora a pergunta é a seguinte Orando Moura Primeiro Você falou do seu pai Que Deus o tenha Senta aqui Que Deus tenha a alma do seu pai É mas seus bolsonaristas Não respeitaram ele A galera tua Não respeitou a morte Que galera minha Não respeitou a morte Não Ô ô ô ô Eu respondo por mim Eu não respondo por mais ninguém Se tivesse o Lula Uma minuta de golpe Junto com o MST O que que eu e você faríamos? Eu não ia deixar isso acontecer não Isso mesmo Você não deixaria isso acontecer? Não E a minuta de golpe Estava com quem? O que que você está falando? Quem que escreveu a minuta? Mas que golpe que você está falando? Quem que escreveu a minuta? Só não houve um autogolpe De Jair Bolsonaro E você sabe disso muito bem Que diabo que você está falando? Que vocabulário é esse? Porque ele não conseguiu A alta cúpula do exército Você sabe No dia seguinte Isso aqui viraria na Venezuela Você não é idiota não Se o PT tivesse algo assim Ou só cogitasse ter algo assim Você está falando Você está dando de louco? Não Você não estudou a história Você não sabe a história recente Procura aí a minuta do golpe Se você não me deixar falar Procura aí a minuta do golpe Se você não me deixar falar Você não está debatendo Você está querendo se impor pelo grito Cara, teve ou não teve A minuta do golpe? Não existe isso que você está falando Que golpe de maluco Como que não existe? Você está onde? Em Marte, porra Você está em Marte, caralho Você fala que não mudou Que é sempre a mesma bosta Você até me criticava Falando que quem tinha razão Sempre era o professor Olavo de Carvalho Quando eu critiquei Uma frase do Olavo de Carvalho O que que o Olavo de Carvalho Falou no final? Não existe mais confusadorismo Existe bolsonarismo Dizendo que não existe Um único caso de Covid, gente Ele morreu de Covid Ele não morreu de Covid? Morreu de Covid Você quer mentir o que? O cara fumava 50 más por dia 5 dias depois de ser colocado O Nando Moura Não deixa as pessoas falarem Eu acho, cara Eu acho realmente Que tu é uma vergonha O brigadeiro não se comportou O brigadeiro não me deu Não tem mais como se comportar Com um cara como você, irmão Você tem que se comportar Você tem que se comportar E respeita os espectadores Me comportar Você falou que era um bosta Você está defendendo algo Que é intolerável O palavrão serve justamente Para as ocasiões Tolerável a ditadura sanitária Que você defendeu Que apontava o dedo Na cara de trabalhadores Falando que eles não eram essenciais Isso é intolerável E quem que não elegeu o Bolsonaro? Você Quem que não elegeu o Bolsonaro? Você Fui eu? É Ô, Vileira Você não votou no Bolsonaro Por causa de mim? Hã? José Disseu Diz E no 2020 Nós vamos tomar o poder 2019 Nós vamos tomar o poder Que é diferente De ganhar eleições Naquele momento Jair Bolsonaro Era a putinha do PT Fazia tudo o que o PT queria Enquanto você É um palhaço de merda Ia no meio da rua Se vestir de templário Gritando É um mito É o remédio do mito Enquanto ele passava O fundão eleitoral Que você cinicamente utilizou Seu canalha Utilizou o fundão eleitoral E vou usar mais seu burro Então usa aí Enfia no cu toda Pode Ei, ei, ei Calma Então é o seguinte O cara Você não respeita Você não respeita Nenhum podcast Você é uma educada A hora que você deixar eu falar A hora que você deixar eu falar Você vai ver Eu fiquei aqui Não sei quantas horas Irmão Você não tem que Deixa eu falar Você não sabe nem que Eu sou um forte de São Paulo Tá falando de globalismo Gordinho O próprio Olavo Chegou e falou O Jair Bolsonaro Nunca leu um livro meu na vida Você tem o Olavo De Carvalho Nem vídeos falando Pega essa medalhinha Enfia no cu Nunca leu um livro meu Daí Ele é um intelectual? O Jair Bolsonaro é um intelectual? Daí é o seguinte, meu irmão O Jair Bolsonaro paga de intelectual? E o que isso tem a ver aí, velho? O meu ponto é que tem Um mau capitão Contra um pirata Eu vou votar no mau capitão Acabou Só que esse mau capitão Tá dando o cu Pros pirata, gordo Você não tá entendendo, gordo? Caralho Quem deu o cu Para o pirata foi você Estralado Quem deu o cu Para o pirata foi você Olha que eu dei o cu Para o pirata Quando você apoiou a ditadura sanitária Qual é a ditadura sanitária? Você diz a vacina? A vacina? Não, aí, Cogo Aí o cara depois Ele derruba a tua live Você que falou a palavra Eu falei ditadura sanitária Filha da puta Depois ele te fode Eu falei ditadura sanitária Quem falou a palavra com o B Quem falou a palavra com o B Foi você O Cogos Pô, eu fiquei Uma hora O brigadeiro de bola Chega você Aqui pra ficar de boa O Nando Até que seria conveniente Pra caramba Para o Nando Derrubar a live Porque o Cogos Estava aqui Ganhando o debate do brigadeiro Ganhando o debate do que? Ganhando o debate do que? Ganhando o debate do que? Ganhando o que, meu irmão? Ganhando o que, cara? Só se apresenta Só se apresenta Que MBL de coroa? E o fundão? E o fundão? Peguei e vou pegar mais Peguei e vou pegar mais Vocês vão acreditar no cara Pra derrubar o debate Que derrubar o debate o que? Pra que você De boa o caralho O que você tava fazendo? Vai, deixa eu lhe falar Vai lá, Cogos Fala Deixa eu falar, porra A única vez que eu saí na rua Hein, Gordinho O Brigadeiro Ajuda a nós aí Brigadeiro Eu me comportei com você Mas tu não mente Não, mas tu se comportou Senão eu morro da tua teta Eu falei que eu morro da tua teta Vai lá Meu ponto é o seguinte Eu fiquei uma hora aqui Com o Brigadeiro Com várias discordâncias E ninguém desrespeitou ninguém Não tem que respeitar Um merda como você Vai te se fuder Você não tem que ser respeitado Vai se fuder Você e as suas opiniões Matam pessoas Você e as suas opiniões Colocaram o foro Eu não mato ninguém, meu irmão O que que eu matei? Você O que que eu matei, vagabundo? Eu estou lutando contra o PT Eu não quero derrubar Eu estou lutando contra os vagabundos com você Eu estou lutando contra os vagabundos com o Bolsonaro Eu não quero derrubar o podcast dele Eu levo ameaça de morto toda hora Eu não quero derrubar o podcast dele Você quer derrubar o podcast dele Você quer derrubar o podcast dele Você tá loucão aqui Eu vou me recusar a falar se ele não me deixar falar Deixa o Gordos falar Por favor, Nando Esta porra não merece respeito É sensacional isso aí, cara Você não sabe o que é foro de São Paulo Você não sabe Na história do foro de São Paulo Eu acabei de provar que você O seu anacronismo O seu anacronismo Claro que sei, caralho Você não sabe quem escreveu a respeito Claro que sei Eu sou Gordo, você não sabe quem escreveu a respeito Eu falei que foi o professor Lávio de Carvalho Óbvio que ele sentou referência Ele escreveu nada sobre o foro Ele tem um livro inteiro sobre o foro Que é um livro Qual livro? Ele falou o livro Fala o novo livro, Gordo O livro que tem a Mariana do Sul na capa lá O que que tem na capa? Vamos lá O mínimo Mentira Não tem nada no mínimo Não, 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 não Fala não Se você pegar o mínimo Que foi colocado Que foi feito Pelo Felipe Moura Brasil O mínimo que você queria saber O mínimo que você precisa saber Para não ser um idiota Tudo que ele falou lá Foi sobre a Graça Salgueiro O que foi escrito pela Graça Salgueiro Você não vai fazer monólogo Então é assim Se Jair Bolsonaro tivesse caído Durante o seu governo E assumisse, sei lá Um cara como o Mourão Mourão? Se o Mourão assumisse Quando cai o presidente Assume quem? O vice, porra Ou não Quem é Mourão, cara? Como assim? É um carrapato Que tá dentro do seu cu Olha aí Ele tá ali Ele chama Mourão Continua na linha Vamos lá Vai lá, continua Calma, palhaço Meu filho, você fez um vídeo Sobre a morte do Pelé? Fez? Fiz, tia E você falou troféus? Não, não sei disso não, tia Falei troféus? Foi? Você falou no vídeo Puta que pariu Me fudir Nando, Nando, Nando Não é troféus É troféus Pelo amor de São Vagnão Toma, quengo É troféus? Porra Tá aqui outro Nando, troféus Não, troféus Nando, troféus Não, Nando Correto é troféus Nando, troféus Não, Nando Tome mais Tome mais Prendo aqui Troféus Por favor Nando é troféus Troféus Aqui Mais Agora eu aprendo Troféus Tome Aqui, ó Nando, Nando Não é troféus É troféus Tome mais Nando, pelo amor de Deus Não é troféus É troféus Não é troféus Nando, lê meu comentário É muito importante Não é troféus Tome Aprender É troféus Porra Os troféus Dos troféus Nando Nome mais Aqui Só a correção Do plural De troféus Troféus Não troféus Nome aqui Que mereceu dois Troféus Ou troféus A palavra terminada Em ditongo Eu Fazem plural Com acréscimo Da desinência S Céus Réus Meus Seus troféus As palavras terminadas Em el Fazem plural Em ex Anel Coquitel Papel Pronto Lamento Lamento que Acredito que esteja sido um vídeo importante Eu estraguei porque falei troféus Perdão Agora eu aprendi É troféus Hoje nós vamos falar a respeito desta pequena bisca Que ficou rica vendendo seus próprios peidos engarrafados E uma E um vídeo que vai fazer você pensar Por que o meteoro não chega logo e acaba com esta merda toda Por que? Eu não ia passar essa vergonha sozinho Precisava fazer com que você conhecesse essa história também E agora que você clicou neste vídeo a sua alma está condenada com a minha também Pelo menos duas vezes por semana A americana de origem tcheca Estefani Matos de 31 anos Capricha no consumo de proteína, queijos e feijão Tudo para ganhar dinheiro Com seus peidos que são produzidos por essa combinação calórica O interesse garante ela Não para de crescer Parece interminável Querem meus peidos Diz a bisca Ei pessoal Bem vindo a mais um dia na vida De uma garota que vende os seus peidos em frascos O que o cara precisa ter na vida dele para fazer um negócio desse? Que tipo de verme Pô pra peido De bisca Cheira a própria bufa imunda Cheira a bufa imunda Olha lá Até aqui quanto que a chabisca ganhou Rapaz 78 mil dólares em peidos Em bufa do mais alto calibre Acordou às 4 horas da manhã já para preparar o cu Para peidar e fazer a sua maquiagem Para se preparar para o programa de rádio da Índia, Mumbai Que são os seus compradores de peido Porque os indianos precisam consumir peido de bisca E a entrevista aqui Como é que você decidiu vender os seus peidos, hein? Estou no Youtube há quase 8 anos E também sou fundadora de uma plataforma adulta É lógico, é bisca, claro Semelhante a Olifance E quanto é que você já ganhou vendendo essas bufas envasadas aí na internet? Até agora vendi mais de 200 frascos da mais pura bufa E ganhei mais de 150 mil dólares E você trabalhando aí, hein? Mas você come algo especial, diferente ou picante Para produzir tantos peidos, digamos Que são às vezes mais valiosos? Tenho experimentado diferentes receitas Diferentes combinações de alimentos E acho que shake de proteína e alimentos ricos Em proteínas São os melhores Também não me fazem sentir mal A bicha imunda tem que peidar o mais fedorentamente possível Fiz um dia queijo para os meus clientes Porque ele encomendou Mas não foi divertido Fiquei com dores no estômago É bisca, desgramada Quero que você se foda aí Eu tento não produzir os potes de pum Mais do que dois dias por semana Tenho tempo certo para você Ordenhar as bufas dessa desgraçada O resto da semana Quando estou consumindo grandes porções de feijão Queijo e proteína Geralmente mantenho a dieta vegetariana muito saudável O bicha imunda O bicha imunda, brother O bicha imunda Você já recebeu algum pedido Realmente estranho de algum cliente? Um fã se recusou a pagar o preço promocional de 500 dólares Ele só aceitava pagar o preço normal Eu faço questão de pagar por essa bufa Cada centavo da sua bufa vale O que você acha que uma pessoa paga pelo peido De uma modelo? É uma grande novidade no mercado Algo que apenas algumas pessoas podem possuir E como está a demanda por peidos? Parece interminável Recebo tantas mensagens diariamente Mas estou começando a me preocupar com o preço Que isso cobra da minha saúde física e mental Vocês acham que é fácil sair peidando por aí, rapaz? O peido precisa ter catinga, porra Você também envia pétalas e uma nota personalizada aos fãs Por quê? As pétalas ajudam a selar o perfume do peido no frasco A nota é uma mensagem agradável para os clientes saberem que adicionei um toque de amor E personalização A minha bufa fedorenta Depois disso Depois de um vídeo como esse Você e eu selamos a nossa alma Né? Porque lemos uma merda dessa Como é que você vai fazer para desver um vídeo desse? O que nos faz só desejar uma coisa O meteoro que destrói todo este planeta Deixou de ser um temor para se tornar uma esperança Vem meteoro Gabriel Monteiro Mais conhecido aqui pelas pessoas do canal como Paçoca Estão destruindo os meus sonhos Casou? Posso imaginar o juiz chegando Você promete ser fiel, Paçoca? Mas como assim fiel? Se eu sair de Trisal em uma festinha estou sendo fiel? Não, Paçoca Isso será absurdo Ou você não pode sair de Trisal e querer se casar? Então eu prometo E amar-te e respeitar-te Mas se eu colocar a música da galinha pinçadinha Ficar com uma jubutiniando E colocar a arma na cara dela Agora vai, agora rola Isso é respeitar Irmão, você está ficando doido? Você não pode fazer isso com a sua esposa? Isso é falta de respeito Prometa Então eu prometo E na alegria e na tristeza? Mas tristeza quanto? Se eu ficar triste, por exemplo Porque não estou saindo em uma festinha regrada drogas E eu ficar triste, posso terminar? Não! Isso não pode acontecer, Paçoca Você tem que prometer Prometa Eu também prometo E na saúde e na doença? Eu tenho que prometer também? Sim Prometa Mas e se ela tiver a tabaca bichada? Porque eu, quando estava comendo uma angústia bichada Passei HPV para menina adolescente Será que se ela fizer isso também Ela vai destruir os meus sonhos? Prometa, Paçoca Então eu prometo Na riqueza e na pobreza Mas pobre em quando Prometa logo Então eu prometo Para todos os dias da nossa vida Mas todos os dias é muito tempo Prometa, Paçoca Então eu prometo Caso Vamos lá, Larissa Agora eu vou vir filmando aqui de trás E você vai andando assim Meio perdida pela praia É, vou andando perdida Agora você para A câmera vai focar bem em você, Larissa E aí você dá uma suspiradinha Para dizer que você está muito angustiada Tá bom? Ai, como você está angustiada Agora você olha para o horizonte Meio que perdida Aí tem a música Olhando para o horizonte Eu não sei o que fazer Eu estou perdida Já estou triste Agora vem andando, Larissa Vem andando perdida Olhando para o mar Vem andando Aqui o diretor falando Vamos fazer a matéria aqui Se eu ver seus pais Vão sair destruídos dessa matéria Então está aqui de novo Olhando para o horizonte O que eu vou fazer da minha vida? É um toco dentro disso Agora, Larissa Eu vou fazer assim Vou ficar com a câmera aqui Atrás deste toco de madeira Atrás do toco Atrás do toco E você vem andando Assim, angustiada Tá bom, Larissa? Venha Venha Ah, não Cameraleta Cameraleta Agora vai de novo Vai andando para a praia Angustiada Olha para o mar Suspira Ai, Deus da força Eu vou sair Vem, meteoro Então pode encaixar Que eu não vejo problema nenhum nisso Aqui em cima de mim É só relaxar Se soltar Me bater com o bumbum O bumbum vem na minha cara Com as duas Nádegas Na minha bunda No meu zóio Quero as nádegas no zóio Uma banda para cá No zóio daqui Uma banda para lá No zóio de lá E tome banda na bunda E tome bunda na banda Que se foda Por sinal Gostosa Sempre a fumei A maconhinha gostosa Querida para mim Não rimou, rivitão Isso não está rimando É assim que nós queremos Eu quero contar uma história Que aconteceu comigo ontem Eu contei para vocês Que ia fazer uma endoscopia Não é verdade? Eu passei a maior vergonha No laboratório A vergonha fodida Desmaiei Antes mesmo de chegar Para fazer o zóio Desmaiei Cai seco no chão Duro Com as canelas esticadas Para cima Ali você não sabia Você sabe Eu contei para vocês Que eu tenho um pavor Um pavor Assim Uma fobia De agulha E de veia Isso aqui Agulha e de veia É um negócio Sabe Eu fico Completamente alucinado Porque quando eu era pequeno Vinha o Gonçalo O farmacêutico Pegava na minha cabeçona Calma Você tem que ficar Na cabeçona Segurando Mais dois enfermeiros Um em cada braço Dois enfermeiros Nas pernas Agora vai fazer Um exame de sangue Não Gonçalo não E o bicho Unha E o senhor Podia fazer nada Meu irmão estava Desesperado No dia anterior Aí vamos Vamos fazer a endoscopia Aí puta que pariu Chega lá Vê todo aquele lance Da papelada Sobe para o andar de cima Para fazer o diabo Da endoscopia Aí chega lá Na sala de espera Uma poltrona Olha como está Confortável Aí vem a enfermeira Eu vou lhe colocar Um pequeno acesso O que é um acesso? É um negócio Que vai ficar pendurado Na sua veia Ah não Sim Vamos colocar Eu não sinto nada Não é dor nem nada É fobia Do negócio mesmo Aí estiquei o braço Calma Você vai sentir Uma leve picadinha Aí pronto Quando eu olho para o braço Meu irmão Depois da agulha Estocada na veia Tinha uma seringa Uma piroca De uma seringa Desse tamanho Verde Pendurada Puta que pariu Calma Calma meu amor Calma meu amor E eu já estava ali Louco Suando frio Eu falei Oxe bicho Vai me comer Vai me comer Não vai me comer Não vai me comer Né E cara De repente Eu comecei a ver Eu comecei a não enxergar mais As coisas começaram a ficar brancas Sério mesmo Eu falei Meu amor Não estou Não estou enxergando Não está enxergando Deixa de ser fresco Deixa de ser marido Eu não estou enxergando Porra E não estava ouvindo mais também O ouvido começou a tapar Né Já em jejum ali Começou a tapar Puta que pariu Fala lá para fazer logo esta porra Fala para fazer esta porra A gente vai comer Come logo Porra Calma 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 Minha esposa saiu Calma Cadê as enfermeiras Chama aqui Que o meu homem está doido Aí Não Então vamos levar ele logo Aí me levantaram Meu irmão É No que me levantaram Eu falei assim Eu não estou Estou enxergando Não estou ouvindo Não estava Eu vou desmaiar Aqui né E cara não deu outra De repente Tudo ali Apagou A última coisa que eu ouvi Não estou brincando A última coisa que eu ouvi foi Tenho nada a ver com tudo isso Ok Cai no chão seco Quando acordei de novo Eu já estava na maca Ali para o exame né Aí a enfermeira Estica o braço Estica o braço Caralho Porra Vocês vão me curver Estica o braço Estica o braço Aí esticaram Morda isso daqui Aí me deram um canudo Para morder E não vi mais nada Não vi mais nada Eu só acordei Em cima da cadeira Assim Meu amor Me encumelam Não Para de ser doido Para de ser paranoico Né O médico Super Super gentil Ali pegou você no chão Você bateu A cabeça no chão Pegou você Você ajudou É um japonês Super gentil É um japonês Japonês Então tá bom Pai Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto